Blitz da Polícia Militar não tem tido o resultado de apreensão de veículos em Linhares, salvo em casos de grande gravidade, como por exemplo a Associação para o Tráfico de Drogas, os veículos não têm chegado no pátio do Detran, quando muito na 16ª Delegacia Regional. No bairro Canivete, o movimento de veículos apreendidos parou desde setembro do ano passado. Esse é o pátio credenciado que mais recebeu carros e motos nos últimos anos. O dono desse espaço toca agora negócios particulares, mas nada relacionado ao governo do Estado como as ações da Polícia Militar. A orientação do Detran é que quando ocorrer esse fato, e tão logo um veículo seja pego numa situação de infração, que a legislação determine a remoção do veículo, ele seja removido para o pátio mais próximo. No nosso caso, aqui em Linhares, o pátio mais próximo é o município de São Mateus. Infelizmente, o que a gente tem que fazer é liberar o veículo, só que eu saliento que todas as medidas administrativas são tomadas. No caso de crime, o condutor é conduzido ao DPJ, e o veículo é devolvido ao dono como depositário fiel, e ele não pode rodar com esse veículo enquanto a irregularidade não força nada. Nem no pátio da 16ª Delegacia Regional, carros com problemas de documentação dão o ar da graça. O que tem aqui é fruto de operação policial, onde carros e motos foram encontrados a serviço do tráfico de drogas, ou são produtos de furto e roubo. São veículos envolvendo o tráfico de drogas, roubo e furto, veículos adulterados. Nós fizemos contato com Vitória e nos informaram que esse veículo tem que ser levado para o pátio da furto e roubo de veículo, que é na Grande Vitória. Só que esse pátio também já se encontra cheio, abarrotado de veículos, não tem condições de recebê-los. E nós não sabemos bem o que fazer. Enquanto isso, o depósito agora descredenciado fica à disposição dos donos e pode revelar um outro problema. Com as pancadas de chuva, pode abrigar berçários do mosquito.